Sônia é estilista. Ela viu de perto algumas mulheres da família sofrerem com baixa autoestima devido ao câncer de mama. Foi aí que ela teve a ideia de criar roupas especiais. Além disso, ela criou também um sutiã especial para trazer a confiança e o poder que cada mulher tem dentro de si. Bem firme, bem consistente, é de um tecido importado e na coluna, geralmente quem tira a mama, ela um lado acaba pesando mais que o outro. E essa aqui dá um apoio tão grande na coluna que aí elas aliviam muito a dor na coluna das meninas, né? E firma. Com as roupas confeccionadas, ela chamou a Liga das Mulheres Superpoderosas para colocar ainda mais cor e alegria no primeiro encontro das pacientes com câncer de mama. Na entrada da Assembleia Legislativa e ao som da trilha sonora do filme Uma Linda Mulher, elas desfilaram beleza, charme, determinação e esperança. E o que elas têm em comum? Todas já venceram o câncer de mama. E essas modelos pra lá de especiais estão aqui. E se eu fosse falar com cada uma delas pra conhecer a história, daria uma reportagem com cada uma. Mas hoje elas estão aqui pra falar da superação. E agora, com esse apoio pra lá de especial, elas ficaram ainda mais lindas. Essa tá usando o sutiã especial. Fala pra gente o que você tá sentindo. O que você sentiu na hora que você experimentou pela primeira vez? Maravilhoso. Parece assim que caiu no corpo, sabe? Muito bom. Então, não tem nem explicação. É ótimo. Foi como se estivesse tudo normal. Tudo normal. Feliz. Feliz. Autoestima. Tudo de bom. Quando eu comecei essas roupas, eu pensei na estética. Hoje, hoje eu vou te falar, só quem realmente viu no olhar de cada menina dessa, o carinho, a alegria, a autoestima dela, isso não tem preço. Eu vou te falar, é muito bom. Não tem preço que pague. Eu vou te falar, é muito bom. Eu vou te falar, é muito bom.